A consciência é um tema complexo e fascinante, que tem intrigado filósofos, cientistas e estudiosos ao longo da história. Esta dissertação tem como objetivo explorar a natureza da consciência, seus fundamentos e suas implicações para a compreensão da mente humana. Ao longo do texto serão abordadas diferentes teorias e abordagens em relação à consciência, incluindo as perspectivas filosóficas e científicas. Serão discutidos conceitos-chave como autoconsciência, percepção, estados de consciência alterados e a relação entre a consciência e o cérebro. Será explorada a complexidade do fenômeno da consciência, que envolve aspectos subjetivos e objetivos, além das dificuldades em sua definição precisa. Também será discutida a relação entre a consciência e outros processos cognitivos como a atenção, a memória e a tomada de decisão. A dissertação também abordará as teorias contemporâneas sobre a origem e a natureza da consciência, incluindo as teorias dualistas, materialistas e as perspectivas emergentistas. Serão apresentadas evidências científicas, como estudos de neuroimagem e experimentos psicológicos, que contribuem para a compreensão da consciência. Além disso, serão exploradas as implicações da consciência para diferentes áreas do conhecimento, como a ética, a filosofia da mente, a inteligência artificial e a neurociência. Será discutido o papel da consciência na experiência subjetiva do indivíduo e na construção da realidade. No entanto, é importante reconhecer que a consciência continua sendo um mistério em muitos aspectos. A dissertação também abordará os desafios e as limitações na investigação científica da consciência, bem como as questões filosóficas e éticas que emergem dessa discussão. Em resumo, a consciência é um tema multifacetado e desafiador, que continua a intrigar e fascinar os estudiosos. A compreensão da natureza da consciência é essencial para avançarmos no entendimento da mente humana e suas capacidades. A dissertação busca fornecer uma visão abrangente sobre o tema, explorando diferentes perspectivas e contribuições das ciências e da filosofia.